E ae galerinha louca do YouTube, aqui é o canal Terrederog e hoje vou mostrar mais uma hack E dessa vez vamos mostrar a hack do Sonic Adventure 2 Como vocês estão vendo aí, algumas cores foram alteradas, vou jogar com Sonic Terrederog A hack, Sonic, eu já passei de algumas fases aqui, estou com todas as esmeraldas, todos os estágios abertos, né pessoal Que eu joguei um pouco, ah não, estou com todas as esmeraldas, mas eu joguei um pouco, né Agora vou mostrar aqui Muita coisa não mexendo aqui, né Essa hack aqui pessoal, não vou colocar para dar longe porque é bem muito comum Né Porque eu tenho ainda o Pokémon Curpiversion, né, para postar aqui Eu não vou fazer uma série com isso aqui porque Né pessoal Vamos fazer uma série porque isso aqui já está Caraca Pô, jogo, deixa eu falar Caraca Mas pessoal, já falaram que eu tenho que passar esse negócio aqui Filho De uma piscina Nossa, filho de uma piscina foi boa agora Consegui, ha, somando e foco e o boss Caraca, pense que eu ia morrer agora Uh, põe O filho Uh, põe Que preso Calma aí Vou cair É para cair, não é para subir Caraca As aberturas Vou dar o Horyuk Horyuken Gosto de Street Fighter agora Horyuken Não, mas Sonic Ah, consegui Ha, ha Somente com o boss Caraca Caraca Está irritando Estou aqui Estou aqui jogando Sonic Lecboss Eeeeee, consegui passar Ô, 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 ô Agora vou pra cá. Consegui! Yeee! Nossa! Deu um lag agora. Aeeeeee! Shhh! Não! É aquela parte de que a série do Sonic no Pokémon não continue, pessoal. Porque eu tava gravando um vídeo, mas o vídeo deu 22 minutos. Daí eu tinha salvo o jogo. Daí até eu começar a ter gravação, pessoal. Né? É capaz de que não continue a série, né? Mas a do Creepy Pokémon vai continuar. Assim que eu tiver terminado as coisas do jogo, né? E... E... E a hack do Sonic lá... O jogo do Sonic.xz lá também que eu tô fazendo. Né? Do... Do... Tá quase pronta. Falta ainda colocar umas transformações. E... Falta ainda fazer algumas outras fases, né? Que eu quero colocar sistema de trilho no... Uma fase aí que eu quero. Tô fazendo aí. Talvez eu poste um vídeo mostrando como é que ficou o sistema de trilhos. Né? O sistema de trilhos do RPG Maker. E... Passei de fase. Né, pessoal. Não sei quanto tempo de vídeo vai dar, isso aqui. Espero que dê... Que... Não dê acima de 15 minutos, né? Porque eu não posso passar de 15 minutos. Porque o YouTube... É um filho da mãe. O YouTube é muito filho da mãe. O YouTube só vai me trollar. E... Né? 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 Certo. Quando a gente estava no meu rino, pra mim... Quasei de tal, se eu estou mudando... É um meio de a rarnações que eu não iria estar. Ah tá, por isso que eu ia morrer. Não, não... Não, chega. É aaaah... Né? E mais uma vez gostaria de agradecer a todos Que estão acompanhando os meus vídeos Que estão assistindo aí Todos os meus 26 inscritos que eu tenho Eu sei que não é muito Mas pra mim isso aí é muito Né pessoal Mas logo logo Eu vou subindo né Cada vez mais Trazendo gameplays pra vocês Trazendo mais animações Aí também Né Que eu faço lá desprestisei E logo logo Trazendo jogos também pra vocês Né pessoal Né Né Filho do Mario Filho do Mario Filho do Mario velho Eu não gosto muito do Mario gente Prefiro mais o Sonic Né Só que é melhor ficar quietinho aqui na minha Que eu não quero É Que venha É Flamboy do Mario vir me trollar Né Como sempre acontece Vou falar o mal do Mario nos meus vídeos Vamos detonar aqui E faz comprida E se eu morrer E se eu morrer Eu acho que eu vou terminar também Do mesmo jeito o vídeo Porque Provavelmente É capaz de que eu morra Isso 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 jogo Progrede comigo E passei de fase mais uma vez Yes Olha aqui Né pessoal Mais uma fase passada com chave de ouro Agora vamos no último chefão Bem pessoal, se eu morrer eu não vou Fazer corte de vídeo Eu vou simplesmente terminar Já que esse vídeo era só pra Mostrar a hack mesmo É o filho do Mário Que te comeu atrás do armário O bom daqui é que tem bastante argola pra tu pegar O filho do Mário Toma Filho do Mário Filho do Mário de novo Tome na cara Caraca Filho do Mário Ah Toma E olha que eu disse que eu não ia falar mal do Mário nesse vídeo Né Tô chamando o Dr. Eggman de Mário velho É mas bem que ele parece o Mário velho Só que é gordo Só que é mais gordo Filho do Mário de novo Filho do Mário Filho do Mário Filho do Mário velho Boça colorida Morri Velho Pô Jogo Pô Jogo Pera comigo velho Eu preciso Não posso passar de 15 minutos Eu tenho que matar o Dr. Eggman rápido Ou morrer rápido Filho da mãe Filho do Mário velho Toma E eu tomei É eu falei Toma E o cara que acabou de me bater Se tem Mander Foca Acabou de me bater Toma Toma Filho do Mário Filho do Mário Filho do Mário Ah caraca Estou muito vacilão velho Podia ter batido nele naquela hora Filho do Mário Ah Tu vai morrer Seu filho do Mário Agora pessoal Toda vez que vocês estiverem apanhando Vocês sempre falam Filho do Mário No Em algum jogo Se vocês estiverem morrer Vocês sempre falam assim Filho do Mário Não fala não Aí vocês falam assim Foi o cara do jogo que me ensinou A falar isso Filho do Mário Filho do Mário Filho do Mário Filho do Mário Força colorida E eu acho que Pô Vamos falar se pagar Mico no vídeo velho Velho Acho o meu Mico morrendo no meio da game play Filho do Mário Filho do Mário Filho do Mário Filho do Mário Caraca Essa aqui foi Essa pancada foi de boss agora De like a boss Filho do Mário Filho do Mário Filho do Mário Só porque eu falei que sou like a boss E já tô morrendo Agora começou a ficar mais rápido E Nossa colorida Morri Tchau Game over Bem pessoal Espero que vocês tenham gostado da game play Eu joguei muito bem pessoal Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Dê seu joinha Pela essa hack super incrível Dê seu favorito aí Se você gostou muito mais ainda Aí pra me ajudar na divulgação E compartilha o vídeo no facebook E aí pessoal Cautage Hog falando Cautage Hog desligando E até o próximo vídeo Fui galera